Eu tô perdido, sem parar em mãe Bem na porta da tua casa Eu tô pedindo a tua mão E um pouquinho do braço E galhas dormidas do teu pão Raspas e restos me interessam Pequenas poções de ilusão Mentiras sinceras me interessam Me interessam Eu tô pedindo a tua mão Me leve para qualquer lado Só um pouquinho de proteção Ao maior abandonado Teu corpo com amor ou não Raspas e restos me interessam Me ame como a um irmão Mentiras sinceras me interessam Me interessam E galhas dormidas do teu pão Raspas e restos me interessam Pequenas poções de ilusão Mentiras sinceras me interessam Mentiras sinceras me interessam E interação Estou pedindo a tua mão Estou pedindo a tua mão Me leve para qualquer lado Só um pouquinho de proteção Ao maior abandonado Eu sou pedindo a tua mão Eu sou pedindo a tua mão E a tua mão